E eu já começo o programa com o nosso QR Code pra você compartilhar a nossa transmissão em tempo real e também sanar as suas dúvidas. Por favor, preste atenção porque tem muito trabalhador, muitas pessoas querendo saber em relação a uma nova medida provisória. Essa nova medida provisória do governo federal autoriza novos saques do FGTS a partir do mês de junho. Aí, pra explicar, eu convidei mais uma vez meu amigo Danilo Cacheto que tá aqui junto com a gente. Vamos naquela cumprimento de sempre, né Danilo? Tudo bem Danilo, bom dia pra você. Bom dia Rafael, bom dia a todos. Danilo, eu tenho a abusar de você, mas nós vamos continuando fazer isso porque existem muitos questionamentos, muitas dúvidas em relação a essa nova medida que foi apresentada ontem à noite e a partir do dia 15 de junho vai fazer, vai dar oportunidade pro trabalhador sacar o FGTS. Como é que vai funcionar isso? Isso mesmo, Rafael. Bom, já era a grande expectativa dessa medida provisória, aliás, uma expectativa do governo federal porque o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, havia dito que entre as medidas econômicas pra ajudar esse problema da economia causada pela pandemia da Covid-19, uma delas seria novos saques do FGTS. E aí essa nova medida provisória 946 foi publicada ontem à noite em edição do Diário Oficial da União, portanto é uma medida provisória, ela já passa a valer desde que foi publicada, então desde ontem à noite, mas precisa ser ainda analisada e aprovada pelo Congresso Nacional num prazo de seis meses. A expectativa é de que isso ocorra dentro de um mês, no máximo, porque o Congresso está agilizando a votação de medidas provisórias por conta da pandemia no país, a que pese pode ser que o Congresso também faça alterações. Então ele pode emendar, alterar essa proposta, mas por enquanto a medida provisória está valendo e como você disse, os novos saques do FGTS começam a valer a partir do dia 15 de junho e a gente preparou aqui uma cartelinha pra poder mostrar ao nosso telespectador quais são de fato todas essas regras que começam a valer a partir de agora. Boa! Então, primeira coisa, esse saque vai valer a partir do dia 15 de junho até o dia 31 de dezembro. Não é que todo mundo vai receber no dia 15 de junho, não. A medida provisória estabelece que a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento, ela vai estabelecer um calendário com um cronograma de pagamentos a partir da data de aniversário de cada trabalhador, de cada empregado que tenha conta vinculada ao fundo de garantia. Ou seja, a partir do dia 15 de junho vai ter esse calendário, esse cronograma de pagamentos que vai se estender até 31 de dezembro, que é a data limite em que o dinheiro vai ficar disponível para o saque do trabalhador. Bom, qual é o valor que pode receber? Até um salário mínimo por trabalhador, independente de quantas contas ele tenha, ativas ou inativas. Então, é só um salário mínimo, o máximo que ele vai conseguir sacar. Além disso, quem tiver, no caso, mais de uma conta, Rafael, primeiro vai começar pelas contas extintas. Vamos explicar isso, porque as pessoas têm muitas, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Como assim? A pessoa tem mais de uma conta? Como é que funciona esse processo todo? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa e tenho uma conta que já foi utilizada e agora estou em outra empresa. Perfeito. Boa pergunta, porque é o seguinte, tem uma modificação. Cada vez que você faz um contrato de trabalho, assina a sua carteira, é vinculada uma conta do Fundo de Garantia. Isso. Quando você sai da empresa, essa conta permanece lá. Em duas situações. Se você foi demitido, você tem direito a sacar o dinheiro dessa conta. Se você pediu demissão, essa conta, o dinheiro continua lá, ela passa a ser inativa. Por que ela é inativa? Porque não tem mais essa empresa depositando lá para você. Mas você não perde o dinheiro, o dinheiro fica lá. Então, o governo está disponibilizando o saque para contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. Aqui, no caso das contas ativas e inativas... Vamos voltar à tela. Vamos voltar só para eu explicar essa diferença. Por que? A Caixa resolveu a medida provisória e diz o seguinte, primeiro vai pegar o dinheiro as contas inativas, as contas extintas. Então, eu tenho uma conta, eu saí da empresa, Rafael, tem 10 anos que eu saí da empresa e tem um valor lá do Fundo de Garantia. Está lá parado. Está lá parado. Primeiro pega nessa conta extinta. Certo. Sempre obedecendo o menor valor. Vamos supor que você tenha duas contas inativas, saiu de duas empresas. Uma tem aí R$ 600 e outra R$ 300. Pega primeiro os R$ 300, depois pega os R$ 600. Então, começa sempre pelo menor valor. Depois disso, as contas ativas. Vamos supor que você tenha uma conta ativa, um trabalhador que tem carteira assinada hoje, a conta ativa. Se tiver dois empregos, duas carteiras assinadas, tem as duas contas, as duas são ativas. Só que o dinheiro vai começar a ser tirado da conta de menor valor, sempre com o saldo menor. Você sabe que a gente vem apresentando, no decorrer aí dessa pandemia, muitas medidas provisórias, medidas para ajudar a economia nesse momento e ajudar também o trabalhador. E existe sempre aquele questionamento que já começou a aparecer aqui. Quem é que tem direito, neste caso, nessa medida do saque do FGTS? Todo trabalhador que tenha contas ativas ou inativas do fundo de garantia e pode sacar até R$ 1.045, até um salário mínimo. Agora, como que vai ser esse dinheiro? Como vai ser esse pagamento? Está aqui na próxima tela que a gente fez. Porque a Caixa Econômica vai depositar automaticamente nas contas de pessoas que tenham conta ou poupança ou corrente na Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa vai divulgar esse cronograma de pagamentos e quem tiver conta caixa, o crédito vai ser automático. Não precisa fazer nada. Mas aí você me pergunta, ah, mas eu não quero. Porque tem trabalhador que, às vezes, não quer receber. Não quer. Porque se tirar dinheiro desse conta do FGTS... Quando ele precisar, não tem. Depois que ele for demitido, se ele for mandado embora, aí não vai ter o dinheiro. E sem contar que tem aquele trabalhador que foi recentemente registrado e a quantidade é pequena. E aí, será que vale a pena? Isso. Aí ele fala, não, eu não quero fazer isso. Aí a Caixa vai disponibilizar no site deles uma plataforma para poder a pessoa recusar. Falar, eu não quero receber. Mas aí ela tem que manifestar, falar, eu não quero. Se ela fala, eu não quero, a Caixa não faz o pagamento. O pagamento também pode ser feito em qualquer outro banco que, por ventura, o trabalhador tenha conta. Um banco ou outro privado. Aí a Caixa, nessa plataforma, também vai disponibilizar um espaço em que ele vai indicar a agência, número da agência, conta, direitinho lá do banco. E essa transferência é automática. É, vai ser automática e sem tarifa nenhum, sem custo nenhum para o trabalhador. E aí, Rafael, eu fiz alguns exemplos que a gente gosta de explicar na prática aqui como é que vai funcionar. Excelente. Então, vamos lá. Um exemplo de um trabalhador que tem duas contas, uma ativa e uma outra inativa. A inativa foi daquele emprego que ele saiu já tem algum tempo e ficou lá o dinheirinho dele. Certo. Aí, suponhamos que nessa conta inativa ficou lá R$ 600,00. E na conta ativa que ele tem, que é o que ele tem hoje, a carteira assinada hoje, ele já tem R$ 800,00 depositados. Aí, o que acontece? O governo vai fazer o quê? Vai pagar até um salário mínimo. Primeiro, nas contas inativas. Então, vem cá, vai pegar esses R$ 600,00 aqui, já pega os R$ 600,00. Ficou zerada, a conta inativa dele zerou. Ah, não, mas eu ainda tenho um pouquinho, né? Uma diferença. Aí, ele vai lá na conta ativa dele, que é de R$ 800,00 e pega essa diferença, que é R$ 445,00. R$ 600,00 com R$ 445,00. R$ 1.045,00, um salário mínimo. Resultado, ele vai receber imediato R$ 1.045,00 e os outros R$ 355,00 que sobraram nessa conta ativa, permanece lá para quando ele for demitido ou quando o governo disponibilizar uma outra linha de saque. E até para as pessoas entenderem, esses saques do FGTS já vinham acontecendo aqui no nosso país para estimular a economia em outras situações. Então, essa é uma medida que foi prometida, inclusive, na primeira entrevista que o ministro Paulo Guedes concedeu, falando sobre as medidas econômicas, prometendo até 48 horas para termos uma medida como essa, demorou o processo, mas agora realmente virando realidade para movimentar a economia. Já se sabe quanto isso vai movimentar? Quanto de dinheiro no nosso país? Não, ainda não é possível levantar esse dado. A Caixa está com um problema sério, Rafael. Ontem eu acompanhei a entrevista da Caixa e da Dataprev, que é a empresa de tecnologia do governo, porque são muitas medidas provisórias e é um volume muito grande. Por exemplo, o auxílio emergencial, que a gente comentava aqui ontem, ele vai movimentar 57 milhões de brasileiros, um volume de 98, se não me engano, bilhões de reais. Então, eles precisam organizar a logística do geoprocessamento disso tudo. Então, tem muito trabalho. Deixa eu trazer só mais um exemplo, porque isso aqui é para o trabalhador que tem duas contas, mas o trabalhador que tem só uma conta... Trabalha muitos anos numa empresa, por exemplo. É, trabalha muitos anos, tem uma conta ativa, ou seja, a carteira está assinada atual e tal. Então, vamos supor que ele acumulou lá 2 mil reais. Aí a conta é simples, eles vão tirar um salário mínimo dele, ele vai ficar com o saldo de 955 reais e vai sacar os 1.045. Muito simples. Fácil, fácil, fácil. Se ele tivesse só uma conta. Mas aí você me pergunta, não, mas fulano está desempregado hoje? Vamos supor que seja alguém que esteja desempregado. Ah, tem essa pergunta também. Vamos lá. Eu estou desempregado, é informal, hoje está trabalhando como ambulante, vendendo alguma coisa, é informal. Não está nem recebendo seguro de desemprego mais. Mas há 3 anos, ele tinha uma conta inativa. Está parada lá. Porque o dinheiro ficou parado lá. Teve esse saque imediato, ele pegou, mas mesmo assim ficou um saldo lá. Vamos supor, vamos ver aqui nessa situação aqui. Para um trabalhador que tem uma conta só, mas essa conta pode ser ativa ou inativa. Na hipótese que eu estou falando que é uma conta inativa, suponhamos que ele tem os 800 reais lá. Ou seja, é menos de um salário mínimo. É o que sobrou de saldo lá. O governo vai pegar os 800, vai zerar a conta e ele saca os 800. Então não tem como ele sacar um salário mínimo, porque ele só tem depositado 800. Exato. Vai sacar o que ele tem. Vai sacar o que ele tem. Até um salário mínimo. Aí você vai me perguntar assim, ah, mas esse trabalhador vai poder requerer o auxílio emergencial? Boa. Pode normalmente. Não tem nada a ver. A outra medida. A condição dele atual é de informal. Então ele vai requerer o auxílio emergencial. E vai sacar o que ele tem direito da conta inativa do fundo de garantia. Deixa eu começar a responder, né? Tem muitos questionamentos. Essas pessoas fiquem à vontade para participar. Facebook do Balão Geral à sua disposição. Lembrando que nós estamos falando de uma medida provisória, diferente daquela que a gente falou ontem, que fala do saque do FGTS. Claro que acaba ligando a outra medida, porque tem muito trabalhador que vai ter direito a esse saque e vai ter direito também a outra medida, como explicou o nosso querido Danilo Cacheta. Bom, as pessoas estão perguntando mais uma vez, é importante reiterar, quando que começa o pagamento e como é que vai ser essa escala de pagamento? Começa no dia 15 de junho e vai até 31 de dezembro. A escala de pagamento será definida pela Caixa Econômica Federal em um cronograma que será feito e publicado ainda pela Caixa. Assim que for publicado, a gente vai trazer aqui. Mas isso só deve acontecer no final de maio. Luciana Oliveira, quem não tem nada na conta? Quem não tem nada, não recebe nada. Não recebe nada. Não, é o dinheiro que está depositado. Bom, tem mais aqui. A Daniel Martins, eu tenho uma serralheria no meu nome, perdi 5 mil reais no seguro desemprego, queria saber como é que eu recebo algum benefício? Em relação a isso, não tem, né? Se ele tem uma serralheria no nome dele, é que ele é empresário, né? Aí nesse caso ele pode requerer o auxílio emergencial, se ele estiver dentro das regras. E é importante, as pessoas estão misturando as medidas. É, porque isso já é uma outra coisa. É uma dúvida mesmo, as pessoas estão preocupadas em relação a isso. É um monte mesmo, é muita coisa, Rafael. O Vinícius Gonçalves faz um questionamento que é extremamente importante em relação ao PIS-PASEP. Rafael, com essa medida, o PIS-PASEP vai acabar? Não, não, não. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. O que a medida provisória 946 trouxe ontem é a extinção do fundo do PIS-PASEP. O que é que é o fundo do PIS-PASEP? Antes da Constituição de 88, os trabalhadores inscritos no PIS-PASEP até outubro de 1988, eles tinham uma vinculação a esse fundo. Até tem muita gente com contrato de trabalho mais antigo que costuma receber aí por ano os rendimentos. Ah, eu recebo o rendimento do PIS-PASEP. É por causa desse fundo. São contas, o programa acabou, porque aí desde então foi criado o abono salarial. De 89 para cá, Rafael, com a Constituição, foi criado o abono salarial. Então a empresa, todo mês, ela paga lá 0,65% do faturamento dela a título do PIS-PASEP. Esse dinheiro vai para uma conta chamada abono salarial, ele é usado para custear o seguro-desemprego, o abono e também financiamentos do BNDES. Então esse abono salarial, o PIS-PASEP, hoje é aquele trabalhador que tem mais de cinco anos de carteira assinada, recebeu durante o ano até dois salários mínimos, ele no ano seguinte vai ter direito a um salário mínimo do abono salarial PIS-PASEP. PIS, no caso do trabalhador da rede privada, PASEP para quem é servidor público. Então não existe o cancelamento. Não. O que acabou, o que foi extinto, foi o fundo do PIS-PASEP de trabalhadores até 89 e mesmo assim esses trabalhadores não vão perder o dinheiro. São 21 bilhões de reais que serão transferidos para a gestão do fundo de garantia, eles vão continuar recebendo os rendimentos relacionados ao mesmo rendimento do fundo de garantia e o trabalhador vai poder, caso ele tenha direito a esse saldo do fundo do PIS-PASEP, a sacar o dinheiro dele lá. Mabili participando com a gente. Quem tem mais de 10 mil no FGTS, pega quanto? Vamos explicar mais uma vez. Vai lá. Quem tem mais de 10 mil vai pegar um salário mínimo. Os outros, vai sobrar o quê? 9 mil lá, né? Um pouco mais de 9 mil reais. Continua lá, os 9 mil. Maria Martins faz um questionamento importantíssimo e infelizmente acontece com muitos trabalhadores. Por exemplo, Rafael, a minha empresa não faz o depósito do FGTS. É muito triste essa situação, no caso ela não vai receber, porque o fundo de garantia ele é uma conta, é como se fosse uma conta. Se a empresa não depositar, o trabalhador não tem direito. Aí ela vai ter que procurar o Ministério Público do Trabalho, fazer uma denúncia, exigir que a empresa faça o depósito do fundo de garantia. Mas nesse momento ela não vai conseguir sacar. O Rodrigo Silva. Rafael, quem fez 18 anos tem direito ou quem é menor de 18 anos tem direito em relação a esse benefício, não muda, né? Não, não tem nada a ver, a menos que ele é menor de 18, mas maior de 16, teve um emprego com carteira assinada, então ele vai ter o fundo de garantia. A Rose ficou com um questionamento em relação ao PIS, que é válido. Ela falou o seguinte, Rafael, quem vai receber o PIS esse ano também vai receber esse benefício? Perfeito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem tem direito ao abono salarial do PIS-PASEP desse ano vai continuar recebendo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou inclusive que ia antecipar esse pagamento. Por quê? O PIS-PASEP é pago num calendário, a partir da data de nascimento do trabalhador, sempre no segundo semestre do ano. Há uma expectativa de que o Ministério da Economia faça antecipação agora para abril ou maio do PIS-PASEP, mas ainda a medida provisória deve ser editada nos próximos dias. Ana Paula Cavalho, é possível sacar esse valor com o cartão cidadão? É possível sacar o valor com o cartão cidadão, porque no cartão cidadão é que são feitas as movimentações do seguro-desemprego, do fundo de garantia, etc. Mas é melhor que não vá ao banco por enquanto, porque o que acontece? Se, no caso dela, ela tiver conta na caixa, automaticamente o dinheiro já vai cair na conta da caixa dela. Então, ela não precisa ir ao banco. E lembre-se que a orientação é evitar aglomerações. E a gente sabe que, infelizmente, vira uma correria, por exemplo, de pessoas que querem ir no banco verificar e tudo mais, se tem direito. Perfeito. Bom, tem muitos os questionamentos. Eu gostaria que você voltasse a falar em relação a como receber esse dinheiro. Além da conta da caixa, por exemplo, quem não tem conta da caixa ativa, como é que faz? Perfeito. Quem não tem conta da caixa ativa, a medida provisória estabelece que vai haver uma oportunidade para esse trabalhador indicar uma outra conta de outro banco e poder receber por essa outra conta. Caso ele não tenha nem a conta da caixa e nem uma outra conta bancária, em qualquer outro banco, aí ele vai poder receber, por exemplo, pelo cartão do cidadão. Mas isso a partir do meio do ano, gente. Não é agora. Não adianta ir lá para a caixa econômica agora, porque não vai resolver nada. A partir do dia 15 de junho começa o primeiro pagamento. Daniela Ribeiro, qual será o valor que vão liberar? Lembrando que até R$ 1.045,00, como a gente explicou aqui, é um salário mínimo. Até isso, né? Até isso. De Bruno perguntando, pergunta para o Danilo, eu renovei o cadastro único depois do dia 20, estou desempregado, mas eu tenho direitos de benefício? Se ele renovou após o dia 20, os dados que foram atualizados lá do Dataprev para ele, foram os dados até o dia 20. O que ele fez a partir do dia 20 não vai ser contabilizado lá pelo sistema da caixa. Isso, no caso dele, é o auxílio emergencial que ele está falando, esses R$ 600,00. A Graça tem uma situação bem curiosa, bem dela, né? Graça Medeiros, estou com carteira assinada, mas estou afastada com o processo na justiça. Eu posso receber o FGTS? Pode. Se ela tem o depósito na conta, não tem problema nenhum, ela está afastada da condição. O importante é ela ter isso na conta, ter o saldo na conta dela. Juliana Santos, eu tenho só R$ 387,00, eu tenho direito a sacar? Vai sacar os R$ 387,00, Juliana. Olha, Marcela Silva também, meu marido faz aniversário em dezembro, ele tem direito, mas ele recebe só o PIS? O pessoal está chegando agora. Não, aí o PIS já é uma outra coisa, tem que esperar o calendário da caixa para ele receber o PIS, é uma outra situação. Olha, também é Derim mandando recado, mas não suspendeu as empresas para pagar o FGTS? Sim, essa é uma outra medida provisória, está na medida provisória 927, que as empresas podem suspender o pagamento do FGTS nos próximos três meses. Nós estamos falando de abril, maio e junho, mas esse saque que a gente está relacionando agora, é o que já tem na conta, ativa ou inativa. E o que já foi depositado? Você vai poder sacar. Depois você vai sacar essa diferença dos três meses que a empresa... E lembrando que existem aqueles critérios pessoal de casa, para você sacar o FGTS. Você que não quer sacar agora, você que pretende fazer o investimento depois, não tem problema. É só você procurar essa opção no aplicativo da caixa, que vai estar disponível, você vai falar, não, não quero fazer nenhuma retirada, tanto da conta ativa quanto da conta inativa também. Exatamente. E vai continuar sendo o seu dinheiro, viu? Vai ficar guardado para você. O dinheiro não sai de lá, não vai sumir de lá. Mas é importante ele manifestar isso. Mas não agora, porque agora não tem nada disponível ainda. Exatamente. A medida foi de ontem, 11 horas da noite, Rafael. Exatamente. Exatamente. E lembrando que ela começa já a valer a partir de agora, mas existe aí um prazo de 120 dias para o Congresso aprovar. Mas provavelmente isso vai acontecer antes, por causa do processo de agilidade do Congresso nesse momento de pandemia. Agora, Danilo, existem inúmeros questionamentos, eu quero que você volte a participar com a gente daqui a pouco, porque nós queremos falar o seguinte. Primeiro, tem aquela questão da medida provisória, em relação ao auxílio para o autônomo. Isso. E existe também aquele questionamento em relação à operadora do telefone aqui do nosso Triângulo Mineiro. Perfeito. Nós temos a resposta hoje no Balão Geral, viu? Nós temos a resposta. Outra questão também. Pais, mães estão preocupados em relação às escolas particulares. Está todo mundo compartilhando algumas medidas no WhatsApp em relação à redução no valor da mensalidade. Isso confere, não confere? Eu tenho novidades sobre isso, eu volto já então e trago os detalhes. Está bom, viu? Tem muita coisa, viu? Muita coisa. Obrigado, Danilo. Obrigado, viu? Obrigado, até logo. Danilo Cachê está ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, participando com a gente. E você, fique à vontade também para participar através do Facebook do Balanço.